Eiii aaa... Eee, bom dia, bateu na noite, quem fala aqui é o Ismael Pai e sejam todos bem vindos a mais uma Gameplay A do Dark Souls Eu acho que é isso o nome do jogo, deixa eu ver Souls, eu acho que é E... Eu tô trazendo mais essa gameplay porque, tipo, eu achei o jogo muito foda e... Eu curto jogos medievais que tem dragões, bichos gigantes enormes pra caralho, velho. Tipo, eu sou um palitinho e o bicho, a muralha é da China, mais ou menos isso, tá ligado? E eu curto jogo assim que eu tenho que matar os bichos gigantes. E... eu achei muito foda esse jogo. E... vamos para a gameplay. Tata-tata-tata! Tata-tata! Tata-tata! Então vamos lá. Eu nasci, tipo, eu não nasci aqui. Eu comecei... eu comecei agora a jogar, né? Tô pegando meio que o macete do jogo, porque o jogo ele é pra Xbox. E veio pra PC e tá o controle do Xbox e... Deu um rolo danado pra mim aprender, porque eu sou burro, né? Aí eu fico apertando vários botões e até achar o menu pra mim poder... Colocar armadura e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Beleza! Eu vou... eu comecei dentro dessa prisão aqui, ó... Mano, até eu chegar lá embaixo... Não, morre! Beleza! Perdi só um pouquinho de vida. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu comecei. Só pra falar que eu não comecei muito pra frente, beleza? Chega lá! Beleza! É... eu comecei aqui nessa sala aqui... E... um... um guerreiro... Jogou... Um guerreiro apareceu ali... E jogou esse cara doente aqui, tá vendo? E... Aqui que veio... Veio uma espada quebrada... Veio esse toquinho aqui... Agora eu aprendi a abrir o menu... Agora eu tô feliz da vida... Veio esse toquinho aqui... E... Uma chave, né? Pra mim poder abrir a porta... Deixa eu tirar do menu... Beleza! Deixa eu... Eu... Ah! Veio esse toquinho aqui, tá vendo? Ó! Veio essa espadinha aqui... Beleza! Então vamos lá... Eu comecei aqui... Aí o jogo vai falando isso aqui, ó... Pra... Pra mim poder andar... Aí... Essas paradas loucas... E... Pra poder atacar... Aí eu comecei a bater nesse bicho aqui... É... Esse aqui... Ele morreu, né? Aí tem um poder forte... É o fraco... Botão direito... É o forte... Botão esquerdo... É o fraco... Beleza? Tá... Aí vai... Aí vai ensinando a parada louca... Aí aqui tem esse bicho gigante... Firmeza... Beleza... Aí eu me assustei... Só que... Não tá a mesma coisa... Porque eu já perdi o medo desse bicho, né? Aí tem aquele cara ali... E é isso aí... Eu não vou matar ele... Porque... Tadinho... O cara já tá feio pra caramba... Eu... Eu... Mano... Na boa... Eu apanhei pra subir essa escada... Eu fiquei apertando T... Y... V... R... Só apertar o que, mano? Só apertar o que? Beleza... A gente sobe aqui... Firmezinha... E a gente chega aqui... Ô, louco... Nunca... Eu não vi esse cara aqui, não... Nossa, véi... Beleza... Aí eu salvei aqui... E eu tive que abrir... A porta aqui... Não, meu Deus... Não, não é esse botão... Beleza... Beleza... Creuza... A... Abrir... Nossa, mano... Nossa, mano... Bicho dos infernos, mano... Véi... Esse bicho é muito cuzão, mano... Eu vou te pegar na porrada, meu irmão... Tá se achando fodão, né? Só porque você é maior que eu, mano... É muito foda bater bicho grande, velho... É uma boa... Nossa, véi... O ruim é que esse bicho é esperto... Maldito... Bicho dos infernos, mano... Que bicho dos infernos... Nossa, véi... Eu vou pegar esse bicho na porrada... Vai ser agora, meu irmão... Ah, verdade... Pera aí... Já tenho que... Ah... Beleza... Deixa eu ver se eu consigo ir lá agora... Abre porta dos infernos... Vem... Tá de putaria comigo... Essa porta tá de putaria, mano... Eu não quero abrir por quê? Acabei de abrir essa porra... Sua porta tá de... Vai... Comeco... É só apertar aqui, mas... Não tá indo... Então, beleza... Beleza, então... O que que tem pra cá? O que que tem pra cá? O que tem? O que tem? Não há nada, não há nada. Obrigado. Eu tenho feito por, eu tenho medo. Eu vou morrer, e depois vou perder minha sanidade. Eu gostaria de perguntar algo sobre você. Você e eu, ambos estão mortos. Escure-me, por favor? Regrettamente, eu tenho falado em minha missão. Mas talvez você possa manter a torta ligada. Há uma olda dizendo em minha família. Você que está morto, está escolhido. Em dine exodus, de um dos mortos, faz a pilgrimage para a terra dos antigos lourdes. Quando você chamou o abençoamento, a fé de um dos mortos. Bem, agora você sabe. E eu posso dar uma olhada. Oh, mais uma coisa. Aqui, toma isso. Um estes flasco. Um dos mortos. ostentão da Um dos mortos. Um dos mortos. É um cara preguiçoso, velho. Então, beleza. Deixa eu subir aqui. Aham. Tô pegando a manha do jogo já, velho. Beleza. Essa porta deve abrir aqui. Aê. Não sei como que usa o Y, velho. No teclado eu não sei ainda, mano. Ainda tenho que aprender nos menus da Tisha. Beleza. Nossa. Beleza. Deixa eu ir com isso que eu vou levantar lá pra cima desse cidadão. Descei na porrada, meu irmão. Beleza. O ambiente é muito bonito. É um lugar muito sedutor. Você pode vir com a namorada aqui. Com... Ó. Você pode fazer um piquenique em família. É um lugar muito bonito. Muito bonito. Antes de entrar nessa porta branca que tá bem chamativa. Eu vou ver o que tem pra cá. Ah. Tem esse cara com escudo. Ah. Maldito... Te quebraram na porrada, meu irmão. Aê. Morreu. Tem alguma coisa pra cá? Beleza. Não vai dar pra mim ir pra lá. O que que eu vou fazer, então? Vou fazer muitas coisas. Primeiro eu vou... Eu vou entrar nessa porta aqui. Vamos ver o que tem através dessa porta. Entra. Nossa, mano. Como que eu vou matar esse bicho, cara? Não. Você voa. Não. Não. Bicho dos infernos, velho. Esse bicho voa, mano. Esse bicho voa, mano. Que diosso de carinha aqui dos infernos. Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta da frente aqui. Não. Não vai dar pra mim ir a porta da frente. Nossa, o bicho voa, velho. O bicho... Filha das puta, mano. Aqui deve ser um dragão gordinho, tá ligado? Já quebrou aqui? Já falei com esse cara? Nossa, o cara sumiu. Falei que era preguiçoso. Falei, mano. Preguiço... Filha das puta, esses malucos, mano. Ah, eu te meto na mão na cara. Eu te meto na mão na cara, mano. Eu te rebento no chinelo. Vai, tu passa pra correr. Nossa, que cara invocada. Que cara invocada. Eu te meto na mão na cara, meu irmão. Te meto na mão na cara, você também. Pra lá vai ter aquele cara lá que eu espero que me dê item. Ah, maldito. Não deu item. Maldito, não tá dando item, meu. Que lugar bonito. Beleza, eu vou... Eu vou... Morri. Não, tô em cima do bicho. Beleza, agora eu vou ter que matar ele. De algum jeito. Mano, como que eu vou matar esse cara, velho? E voltamos agora, bora enfrentar esse cara aqui. Nossa, mano. Eu vou te abri na porrada, meu irmão. Velho, tá difícil matar esse cara. Como que eu vou matar esse maluco? Ele deve ter algum ponto fraco, na boa, velho. Deve ter algum ponto fraco esse cara, mano. Tem que ter algum ponto fraco esse cara. Descobre. Deixa eu descobrir. Vamos analisar. Ele é grande. Ele voa. Acho que não vai ser muito fácil deixar um ponto fraco nele. Tá difícil, tá difícil. Deixa eu voltar pra cima dele que eu descubro. Agora vai, mano. Na boa, agora vai. Agora vai, só vai morrer, filha da mãe. Só esse cara vai morrer, meu irmão. Ah, esse bundão cai. Mano. Você vai morrer agora, velho. Na boa. Não, não tô com paciência. Não, mano. Eu tô uma poção aqui, velho. Você já errou, mano. Não, eu tava brincando. Você podia errar. Levanta, cara. Levanta, meu irmão. Você vai morrer. Aí, Josh, 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 sem asas. Morre. Victor. Uhul. Bixi, se fodeu seu lixo. Se fodeu seu lixo. Mano do céu, mano. É isso aí, cara. É isso aí, meu irmão. Nossa, mano. É isso mesmo, cara. Eu tô invencível. Tô invencível. Não tem essa parada, não. Nossa. É mesmo muito foda, né, mano? É muito profissional aqui, mano. Nossa, vou ter salvado depois dessa. Na boa. Eu tô invencível. Tá me fazendo de otário esse espírito maldito. Ah, nossa, mano. Que foda, velho. Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais gameplays, deixe no comentário. Eu acho que eu vou fazer mais gameplays desse jogo até zerar ele, beleza? E não faz isso, seu retardado. E é isso mesmo, pessoal. E é nóis que tá, mano. É nóis que tá. Beleza? Se vocês gostarem, se dão joinha. Se gostarem muito, favoritem. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então vai ter muito erro, então é isso aí, pessoal. E um grande abraço aí pra todo mundo. Abraço. Falou. Tchau, tchau.